Continuamos então com a leitura do livro O Dom da Mediunidade, um sentido novo para a vida humana, um novo sentido para a humanidade, da doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Passageiro salva a tripulação de navio encalhado. Allan Kardec relembra dois casos famosos de bicorporeidade, o de Santo Afonso de Ligore e o Santo Antônio de Pádua, que se apresentaram ambos ao mesmo tempo em duas cidades diferentes. Isso está registrado no Livro dos Médiuns, em seu capítulo 7. Santo Antônio de Pádua participou de uma situação dramática. Enquanto pregava em Pádua, na Itália, defendia em Portugal o seu pai acusado de assassinato, provando sua inocência. Para os que alegaram que esse é um fenômeno típico de homens santos, relembramos aqui um fato descrito por Alexandre Aksakov, Animismo e Espiritismo, em que ele trata, transcreve o resumo de um caso notável de manifestação feito por Robert Daly Owen e publicado pelo doutor Perti na revista Aparições Místicas, em seu tomo 2. Diz a lei. Um tal Roberto Bruce, escocês, era, em 1828, na idade de cerca de 30 anos, imediato de um navio mercante que fazia o trajeto entre Liverpool e São João, do novo Brushwish. Certo dia, estava em águas da Terra Nova, Roberto Bruce, sentado em seu camarote, vizinho ao camarote do comandante, achava-se absorto em cálculos de longitude, tendo dúvidas acerca da exatidão dos resultados que tinha obtido. Interpelou o comandante a quem supunha no seu camarote. A que resultado cheguei? Perguntou. Não obtendo resposta, voltou à cabeça e julgou ver o comandante em seu camarote, ocupado em escrever. Ele se levantou, se aproximou do homem que escrevia na mesa do comandante. O tal homem levantou a cabeça e Roberto Bruce viu que era uma personagem absolutamente desconhecida, que o olhava fixamente. Bruce subiu às pressas a coberta e participou o comandante, o que tinha presenciado. Eles desceram juntos, não encontraram pessoa alguma. Porém, na ardósia que estava em cima da mesa do comandante, puderam ler estas palavras escritas por mão estranha. Navega para o Noroeste. Confundou-se essa escrita com a de todos os outros passageiros. Chegaram a fazer pesquisas, porém sem resultado algum. O comandante, dizendo consigo mesmo que apenas arriscava algumas horas de atraso, ordenou que se aproasse para o Noroeste. Depois de algumas horas de navegação, eles divisaram os destroços de um navio encalhado no gelo, tendo a bordo a tripulação e alguns passageiros em perigo. Era um navio saído de Quebec com destino a Liverpool. Encalhado no gelo havia algumas semanas. A situação dos passageiros era desesperadora. Depois que eles foram recolhidos a bordo do navio Salvador, Bruce, com grande surpresa, reconheceu em um deles o homem a quem tinha visto no camarote do comandante. Este último pediu ao desconhecido que escrevesse do outro lado da ardosa essas mesmas palavras. Navega para o Noroeste. A escrita era idêntica. Soube-se que naquele mesmo dia, perto do meio-dia, esse viajante tinha ido dormir profundamente e que, desesperado, meia hora antes, dissera Hoje seremos salvos. Ele tinha visto em sonho que estava em outro navio, que vinha em seu socorro. Chegou mesmo a fazer a descrição desse navio. E quando ele se aproximava, os passageiros não tiveram dúvidas em reconhecê-lo. Quando o homem que tinha tido esse sonho profético parecia lhe conhecer tudo o que via na embarcação nova. Mas a maneira pela qual isso sucedia, ele ignorava completamente. Doutor Daley Owen acrescenta que essa narração lhe foi feita pelo Sr. J.S. Clark, comandante da escuna Julia Hallock, que o tinha ouvido, por sua vez, do próprio Robert Bruce. Quem se materializou nesse caso foi a alma de um encarnado. Damos o nome desse fenômeno anímico e essa capacidade que a alma tem de se comunicar, além dos sentidos físicos. Mas há, como sabermos, casos de materialização de espíritos desencarnados, como as famosas sessões realizadas por William Crookes, que tinham como médium a jovem Florence Cook e Kate King como espírito comunicante. Esses e outros fenômenos de efeitos físicos examinaremos nos capítulos adiante. muitas informações, não é mesmo? Podemos todos pesquisar mais casos como esse. Estão espalhados em várias publicações. Um abraço a todos. Eu os espero no próximo capítulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.